Olha, o carnaval está chegando, trazendo muita diversão e alegria. Mas junto com ele, aparecem também os riscos de lesões ao folião. Além de todos os cuidados relacionados com alimentação balanceada e hidratação, também é importante evitar lesões e traumas em músculos e nas articulações. Veja algumas dicas para curtir os dias de folia sem se machucar. Pois é, o carnaval de Vitória acontece aqui no Espírito Santo com uma semana de antecedência do carnaval oficial. Então, claro que muitos capixabas já curtiram a sexta-feira de folia e o sábado também. Agora tem muita gente sentindo dores, principalmente nos pés. Por que realmente dá muita dor no pé? São as muitas horas ali curtindo toda essa folia? Pois é, também. Além disso, você tem o uso do calçado, principalmente as mulheres que usam o calçado salto alto. A partir do momento que você usa um salto alto, você altera toda a sua biomecânica, você corre o risco de ser lesionado mais fácil do que a pessoa que usa um tênis adequado. Hoje o mercado oferece calçados que absorvem bastante o impacto. Além disso, você tem a palmilha de silicone que ajuda a absorver mais ainda. Então, nesses casos que a mulher não abre mão desse sapato um pouco mais alto, o que fazer? O certo seria fazer um trabalho, um especialista, um educador físico, para fazer um trabalho de fortalecimento. Você vai preparar a sua musculatura para ela ser exigida lá na frente. O que é preparar essa musculatura? Você fazer um trabalho de fortalecimento, alongamento, você vai preparar a musculatura para ela ser exigida. A partir do momento que você prepara essa musculatura, você, entre aspas, avisa a musculatura que ela vai ser exigida. O correto seria você fazer esse trabalho o ano todo e gradativamente você aumentando esse grau de dificuldade. Agora, com uma semana você vai conseguir? Não, mas é melhor do que não fazer nada. Então, vale a pena aí quem já treina intensificar os exercícios físicos. Você vai intensificar, você vai focar naquela musculatura que vai ser exigida. Nesse caso, seria a parte da panturrilha e o parte de dorso e plantiflexão. Você vai fazer um trabalho de fortalecimento dessa musculatura. O que seria dorso e plantiflexão? Vamos falar para quem está aí em casa entender melhor. Você coloca o pé para baixo, plantiflexão. Para cima, dorso e flexão. Você vai fazer um trabalho para fortalecer essa musculatura. Então, a partir do momento que você exigiu da sua musculatura, terminou a folia, coloca os seus pés submersos em uma bacia com água morna para ajudar a relaxar essa musculatura. Além disso, tem a parte farmacológica, onde você tem os analgésicos e os anti-inflamatórios. Aí, entra a parte com o médico. Aí, você tem que ter uma orientação com os médicos. Vale a pena lançar mão aí, de repente, de uma massagem? Até mesmo fazer um alongamento mais intenso? Vale. Pega um creme hidratante, ajuda a fazer a massagem. Para liberar, a gente fala liberação mesmo. Você tira os nós de tensão. Existem alguns pontos específicos no pé ou nas pernas que vale a pena ali a gente prestar um pouquinho mais de atenção? Principalmente na sola do pé. É importante a gente massagear. Pega uma bolinha, passa bastante o pé nessa bolinha. Coloca esse pé submerso em uma água morna. Se puder, colocar essa perna para cima também para ajudar a circulação. E, doutor, a gente falou muito aí de mulheres, de salto alto, mas não significa que os homens que usam tênis ou até mesmo as mulheres que escolham aquela sandália um pouco mais baixinha, não significa que eles estão livres de torções. O que fazer? Estou no meio da avenida, torci o pé. O que eu faço? A gente tem que saber respeitar o limite do nosso corpo. O que é isso? Para. Não tem jeito. Porque ali você está sobre adrenalina, o uso do álcool, você vai estar anestesiado. Quando isso passar, aí sim que vem a dor. Então, nesse caso, saiba respeitar o limite do seu corpo. Pare imediatamente e vai procurar um pronto-socorro, algum auxílio médico. Bom, e já que o Carnaval Oficial é daqui a uma semana, tem alguma dica para quem está assistindo o Privilégio para aí fortalecer esse corpo? Porque você falou que é preciso preparar o organismo. E aí depois, caso sentir dor, o que fazer? Vamos lá. Para preparar o corpo, você pode pegar uma faixa ou você pode pegar uma toalha. Você cria uma resistência. Você vai fazer o movimento de acelerar e o movimento ao contrário. Essa é a parte de fortalecimento. Na parte de relaxamento, passa o pé na bolinha, a sola do pé. Você vai esfregar bem. Na parte da lombar, você coloca a bolinha na região da lombar. Vai massagear, fazendo uma força contra a parede. Na parte de relaxamento, o alongamento é mais um recurso que a gente utiliza. Além desses recursos, você tem a parte de compressa de água morna. A água morna ajuda a relaxar. Você aumenta o calibre do seu vaso, você aumenta o fluxo sanguíneo. Então, quem curtiu aí os dias de folha no Carnaval de Vitória, vale a pena já fazer isso neste fim de semana? Já vale a pena, porque você vai preparar seu corpo para o Carnaval Oficial. Despojada, sexy, divertida. Assim foi o desfile de verão da Tommy Hilfiger, representado em Los Angeles. Veja no Privilégio Moda. Viver sob o sol, se exercitar ao ar livre, usar looks despretensiosos no melhor estilo Forever on Vacation. Foi o lifestyle das Californias Girls que inspirou a segunda coleção Cápsula, assinada por Gigi Hadid para Tommy Hilfiger. Desfilada em Venice Beach, Los Angeles. A ambientação do desfile já dá para perceber a que a marca veio. Na chamada Tomlander, um parque de diversões bem colorido, tem comidas, lojas e grafite. Despojada, sexy, divertida na medida certa. A linha bebeu da fonte do borro e transpirou a estética navy eternizada pela grife americana. Tudo com a pitada divertida, que é a marca registrada da modelo. A coleção é feita para agradar os jovens. Os anos 90 voltaram em shapes, cores primárias, logomania e jeans de patchwork. E Gigi participa do processo de criação, mas também serve como musa. O verão da Tommy tem essa cara de garota californiana que adora a praia e faz sucesso nas redes sociais. Eu vou para um rápido intervalo, mas na volta tem o quadro Notícias Privilégios. Você não pode perder, eu volto já.